Vem aí, Praguinha, com força, pode ir, ó. E hoje a gente conseguiu conversar com o médico que fez o socorro, né? Vamos aqui na tela, vai. Foi vítima de experimentar uma de fogo na localidade de Cuité de Mamanguap. A central recebeu o chamado e, para reduzir o tempo de resposta, foi acionado com a CAAM 02. E, de pronto, nos atendeu e nós fizemos o resgate. As informações iniciais davam conta de que era na cabeça o tiro, o disparo. Chegando lá, na verdade, haviam duas vítimas. Uma, segundo informações, já estava em óbito. E outra, essa que nós trouxemos com vida, com o centro orientado, um tiro no abdômen. Ó, de acordo com a polícia, Erivan Carlos de Araújo, de 20 anos, estava praticando assalto com quatro, com outros dois homens, acabou sendo baleado, trocando tiro com a polícia. Ele segue internado em custódia da polícia, com o estado de saúde considerado, com o estado de saúde regular, aqui no hospital de trauma aqui da capital, tá? Um dos suspeitos morreu no local e o outro foi preso. Um foi preso, um morreu e o outro tá aqui, ó. O outro tá aqui, tá? E o outro tá aqui, trocando tiro com a polícia aqui, né? Se fosse uma vítima que eu... Não vou falar muito, né? O quê? A gente não pode falar, né? É, é. Não vou falar muito, não. Né? Não é que eu desejo o mal. Não é que eu desejo... Mas... É... Ó, um dos assaltantes mais procurados, assaltante a banco do Nordeste, mais procurado do Brasil, foi preso. Lá em Caruaru, ó. Me dá a imagem aí, me dá a imagem aí, ó. Foi preso lá no interior pernambucano, lá na cidade de Caruaru. A prisão foi realizada pelos policiais militares e federais, é, da Paraíba e também do Pernambuco. Olha aí, ó. Ação conjunta. Ó, as besteirinhas que foram encontradas aí, ó. O acusado... Ó, as besteirinhas aí, ó. E Rambo. Vão gravar o filme novo. Rambo 17. Rambo. Olha aí, ó. As investigações. Nas investigações, o acusado de 35 anos, que é da cidade de Campina Grande, viu? É, de Campina Grande. Ele foi um dos responsáveis, lembra daquele ataque ao PB1, em setembro de 2018? Explodiram a porta do PB1? Pois bem, olha aí, ó. Ele era fugitivo da penitenciária de Limoeiro, lá no Agreste Pernambucano. Ele foi apresentado na delegacia da Polícia Federal, lá de Caruaru, com o preso... Ele também foi preso com um compasso de 33 anos e ainda foi apreendido. Olha aí a relação aí. Parecia que ele ia gravar o filme. Rambo. Rambo, o retorno. Olha aí. Metralhadora, dois fuzis, munição, dois carros com placa clonada. Olha aí a bagaceira aí, ó. Eita, rapaz. Ia fazer... Enquanto isso, a polícia vem com 38. Eita, rapaz. Tem que ir pra cima aí, ó. Volta pra mim aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Cleutson Tito, o corretor que tá realizando o sonho do povo. Tá me vendo agora com o seu américo. Beijo, Cleutson. Tem, Cleutson. Beijo pra tu. Ó, a mulher foi condenada, como é a história, uma mulher foi condenada pelo assassinato de um idoso lá na cidade de Queimadas. Eu lembro desse caso. Ela foi presa ontem pela polícia, né? Quem conta detalhes desse caso é o delegado, um dos mais atuantes da Paraíba. Doutor Ilabirton Simplício, na tela. Em 2019, ela praticou um crime bárbaro aqui na cidade de Queimadas. Ela e o marido. Ela e o marido. Na época, ela tinha apenas 20 anos de idade e o seu marido 21. Eles foram contratados por um casal de idosos para cuidar desses idosos. E naquele ano, eles mataram a idosa, atearam fogo na casa com o idoso dentro da casa. Ele era cadeirante. E sobreviveu a esse incêndio graças à ajuda dos vizinhos. A idosa, a senhora, de 74 anos, infelizmente, ela foi morta de forma cruel e covarde. Ela levou uma pancada na cabeça e, em seguida, foi esfaqueada no pescoço. Tudo isso, minha gente, para roubarem apenas 20 reais desse casal de idosos. Na época, esse casal assassino foi preso em flagrante delito. O marido permaneceu preso até hoje. A mulher, após a sua prisão, foi colocada em liberdade. E agora, em 2021, foi condenada definitivamente, como já disse, a 46 anos de prisão. O mandado de prisão foi cumprido e ela foi encaminhada ao presídio feminino em Campina Grande, onde cumprirá a sua sentença. Eita, doutor Elamito, um dos mais competentes da capital. Você vira aí. Você virou que foi matado por 20 reais aí. Eita, senhor. Deixa eu guardar aqui. Ó, o homem também foi baleado ontem durante a tentativa de assalto a uma academia lá no Conjunto Esplanada. Tem imagem aí? De acordo com a polícia, um dos três homens chegaram no local em um carro branco, mas quando anunciaram o assalto, foram surpreendidos pelo dono do estabelecimento. Eita, poiva! O dono da academia era um policial. Olha, olha, volta aqui aí, vem cá. Diz que o policial ainda correu para os outros dois. Vem cá, que eu quero lhe ver. Olha aí, durante a troca de tiros, o primo do proprietário acabou sendo baleado. Só fica, olha, só fica triste por causa disso aí. Ele foi levado para o hospital de trauma. O rapaz tem 24 anos, passou pelo procedimento de urgência e emergência, recebeu alta. Graças a Deus, né? Os acusados fugiram para uma região de mata e até o momento não foram identificados. Volta lá, bichinho! Vai lá o dono da academia que ele dá uma cortesia de 30 dias, malhando. Um trecho da Avenida Maranhão, mais um registro, um trecho da Avenida Maranhão, lá no bairro dos estados, precisou ser interditado para a realização do serviço da Cajepa. Essa informação você confere no nosso portal T5, tá? Tá lá a informação. A Cajepa tá fazendo a manutenção lá. Avenida Maranhão, bairro dos estados. Olha aí, ó. Avenida Maranhão, bairro dos estados. Volta pra mim aqui, ó. Deixa eu ver o povo que tá almoçando com a gente. Eu fui de retrato do povo aqui agora. Vamos correr, Hugo! Porque daqui a pouco ela já tá aí. Ela já chegou já pela live. Eu tenho...